No programa de hoje teremos o curador da Bienal Thales Azigon, um papo sobre música cover versus autoral com Thales Grohl, Felipe Nino e Claudine Albuquerque, os quadros Protando do Arte Indica da Semana, a cobertura da Academia Cearense de Cultura e o musical com a Banda Sóbrios e Ébrios. Olá, sejam bem-vindos ao programa Mercado da Arte. Aqui o nosso foco é a arte e a cultura. Estamos aqui para garantir e ampliar a divulgação da arte, fazendo com que você que está em casa fique por dentro das novidades artístico-culturais. Eu sou Carolina Indica e está sendo um grande prazer em fazer o programa para vocês. E se você perdeu algum programa anterior, depois entra no YouTube da TV Ceará e confira nossos programas anteriores. Bom, agora vamos com a nossa primeira atração. Agora a gente vai conversar com um dos curadores dessa Bienal lindíssima, que já é bem conhecida no mercado da arte. Thales, seja bem-vindo mais uma vez, para a gente é um prazer estar recebendo você novamente aqui e ainda mais nesse espetáculo que está sendo essa Bienal. Muito feliz de estar aqui, a gente esperou três anos, teve aí o período que a pandemia esteve mais agravando, não que a gente tenha saído da pandemia, infelizmente, mas teve um momento que ela esteve mais agravada, a gente teve que cancelar a Diabienal para esse ano. Gerou muita expectativa, as pessoas pensavam que não ia acontecer, mas aconteceu, está acontecendo e está muito bonita. Está muito linda, a gente está amando essa diversidade de conteúdo, de pessoas, de tudo, né? Conta para a gente como é esse trabalho de curadoria. O trabalho de curadoria é um trabalho de muita responsabilidade, é um trabalho que você tem que imaginar que as suas escolhas, que precisam ser muito bem embasadas, pesquisadas, a gente tem que assistir muitos vídeos, ler muitos livros, ver programações de outras Bienais, de outros eventos literários, ver as programações anteriores das Bienais, para a gente também não ficar se repetindo, trazer pessoas novas, trazer quem nunca teve oportunidade de estar nos palcos principais da Bienal. E esse é um detalhe muito importante aqui nessa edição. Nós temos muitos escritores, muitas escritores cearenses que moram aqui ou que moram fora, no palco principal da curadoria e isso é muito importante. Que coisa boa! E aí, a equipe que compõe essa curadoria junto com você? Olha, a nossa equipe de curadoria é muito legal. A Tessia Montenegro, que é uma escritora, fotógrafa, multiartista, foi minha professora do curso de letras. Daniel Munduruku, que além de ser um grande escritor de literatura infantil juvenil, um escritor indígena, ele também é um grande militante da história do livro aqui no Brasil. Nós temos a dona Conceição Avaristo, que dispensa apresentações. Ela é, com certeza, a representatividade da literatura das mulheres, da literatura das pessoas negras do Brasil, com certeza a dona Conceição. Então, o time, a escalação do time é campeão de Copa do Mundo, viu? E isso tem tudo a ver com o que a gente está conseguindo ver aqui, andando nos estandes, vendo os autores. Essa questão da diversidade, diversidade de cores, inclusive, de pessoas, né? Sim, mas independente da curadoria, se a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, no nome do Fabiano Santos Piuba e, principalmente, também da nossa coordenadora da Bienal, a Maura, se essas duas pessoas não tivessem realmente engajadas com o que a gente está propondo, não seria assim, né? Então, acho que o mérito, com certeza, é da Maura e também é de Fabiano e, principalmente, é de todas as pessoas que estão trabalhando com a gente, que toparam trabalhar com a gente e é isso, assim, não existe evento feito sozinho, é tudo uma coletividade. Isso, que coisa boa. A gente fica muito feliz de estar vendo e que as pessoas estão tendo essa oportunidade de terem espaço, né? Artistas tão maravilhosos. E aí, a gente também tem que dar os parabéns para o nosso amigo que também está nesse time maravilhoso, né, Thales? Sim, e eu acho que a melhor maneira, assim, de agradecer é vir no Nabienal, né? Venham na Bienal, comprem livros, procurem os estandes dos independentes, a gente tem uma quadra literária de editoras independentes, a gente tem a Voz e Ceará de escritores independentes. Então, essa é uma grande oportunidade para se inserir cada vez mais dentro do mercado da arte e do mercado do livro. Muito obrigada, Thales, por mais essa entrevista aqui para a gente do mercado da arte, já está em casa, muito obrigada. Muito bom, né, saber mais sobre essa arte. Bom, e você que é artista e quer participar do nosso programa, né, quer participar desse bate-papo com a Sandra, manda o seu material para a gente. É só enviar seu release, vídeos, fotos, né, do seu trabalho para o e-mail pautamercadodaarte.com. E vamos agora com a próxima atração. Olá, e o programa de hoje vai ser banda cover e banda autoral. E para isso, nós vamos conversar com pessoas que atuam nos dois nichos. Vamos receber aqui, Claudine Albuquerque, Felipe Nino e Thales Groh. Olá, sejam bem-vindos ao programa Mercado da Arte. Muito obrigada, prazer imenso estar aqui com você e com esse público massa que está sempre fortalecendo aqui para falar um pouco sobre essas duas atuações. Obrigada. Obrigado pelo convite aqui, é um prazer imenso estar no programa, principalmente com essas duas férias aqui. Também agradeço mais uma vez e estamos juntos aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, resumidamente, assim, a experiência que é trabalhar nos dois nichos. É fácil, é difícil, qual é o mais fácil para trabalhar no nosso mercado hoje? Carol, assim, para começar, né, como até um amigo nosso sempre diz, que é o Amaldson Chimenez, né, nós somos trabalhadores da cultura, né, independente de ser cover ou autoral, nós trabalhamos, é o serviço que a gente presta. Então, as dificuldades em alguns pontos, elas se assemelham bastante, né, na dificuldade de um pagamento digno, de um tratamento digno, né, agora existem as diferenças que são os locais onde a gente consegue atuar e a maneira como o público reage à nossa produção musical, né. Que aí os meninos falam um pouco mais, né. Muitas vezes o mercado, ele está um pouco mais suscetível a aceitar a banda cover, perdão, porque é a banda mais conhecida, né, tem aquelas músicas mais conhecidas, muitas vezes as pessoas estão atrás de uma diversão noturna em que elas queiram cantar junto, queiram participar junto, vivenciar um espetáculo com aquela banda querida e acaba que isso ofusca um pouco a autoral, mas sem esquecer que o autoral, como a Claudine colocou muito bem, ele exige, demanda esforço, demanda trabalho, demanda a mesma dedicação da banda cover, né. Então, assim, muitas vezes é uma conta que não paga e às vezes até na própria autoral também, ou na própria cover não se paga, né, muitas vezes a remuneração acaba ficando aquém do merecido. É, são atuações diferentes, né, assim, as dificuldades são as mesmas, as alegrias também, as tristezas também, mas estruturalmente tem algumas diferençazinhas, né, em relação ao pagamento, em relação à remuneração é muito evidente, só que por outro lado, se você não ganha tanto no autoral, pelo menos no autoral tu consegue deixar uma... como é que posso falar, um legado, né, um trabalho teu que vai ficar na humanidade pro resto da vida, seja em CD, seja um videoclipe, seja uma revista que tu foi publicado, sabe. Então, acho que os dois tem muita, tem suas vantagens, tem desvantagens também, sabe, acho que eu consigo atuar bem nos dois tendo um saldo até positivo, sabe. Vocês acham, assim, vocês têm essa dificuldade de conseguir locais pra tocar com o autoral? Mais do que, bem mais do que com cover, afinal, é uma cultura do público fortalezense, e eu acredito do ser humano como um todo, procurar pela obra, procurar assistir o que se identifica, né, o que conhece, o que é familiar pra si. Então, nesse sentido, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade pelo nosso trabalho autoral, claro, não ter o mesmo alcance de hits consagrados e largamente, amplamente difundidos pela mídia, pelas rádios, pela TV aberta, né, então, com certeza as possibilidades de trabalho pro nosso autoral acabam sendo menores e as condições de trabalho bem diferentes também, né, mas existem essas oportunidades e esses lugares que abrem espaço pro autoral acontecer também. Agora, a gente precisa de um maior engajamento do público pra que se torne mais frequente, pra que essas oportunidades se tornem melhores. É, vamos aproveitar e vamos ver um trechinho do trabalho de vocês, a gente vai passar um pedacinho de cada um, tá bom? Então, vamos assistir. A gente vai passar um pedacinho de cada um, tá bom? A gente vai passar um pedacinho de cada um, tá bom? A gente vai passar um pedacinho de cada um, tá bom? A gente vai passar um pedacinho de cada um, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu acho que pra mim Quando eu vi É besteira, mas não é Quando eu vi uma citação de uma música minha Num post aleatório Que tipo, eu lembro Do momento, por exemplo, na Cryst of Fear Eu que escrevo as letras, então tipo assim Quando eu lembro do contexto que eu escrevi A determinada letra e tal, eu vejo Que aquilo se identificou, outra pessoa Se identificou com aquilo Eu sinto meio que aquele sensação, cara, minha missão Tá concluída, assim, minha missão Tá completa, é uma sensação de Satisfação Muito grande Assim, quando começaram as políticas De cultura pública No Ceará, talvez uns 20 anos atrás 15 anos atrás Estou falando especificamente dos editais A gente começou a concorrer em tudo quanto era edital E nunca rolava, a gente nunca era selecionado Em belo dia a gente foi selecionado pra gravar um CD Pegamos essa verba E eu achei muito interessante porque Finalmente reconheceu o que a gente Estava fazendo, né, que no caso é heavy metal Autoral, como cultura Sabe, então nesse dia eu falei É, as coisas podem mudar pra melhor Realmente mudaram muito pra melhor do que isso Ah, e em relação ao tempo Quando vocês começaram, né Vocês estão vendo mais oportunidades hoje Pra música autoral? Com certeza E aí estamos de volta É, e você que quer ter o Mercado da Arte Fazendo a cobertura do seu evento cultural Ou show Manda um e-mail pra gente No e-mail você explica como vai ser o evento Onde vai ser, quando Que aí quem sabe o Mercado da Arte Vai estar aí acompanhando o seu trabalho Lembrando que além do e-mail Pautamercadodaarte.com Temos também esse WhatsApp Que tá aparecendo aqui embaixo, tá Então anota o WhatsApp Que você pode nos contactar através dele E vamos agora pra cobertura Hoje nós estamos falando direto do Palácio da Luz Aqui na Posse, acompanhando a Posse Dos novos acadêmicos efetivos Da Academia Serense de Cultura Vamos acompanhar como tá nesse dia? Hoje nós estamos dando posse Aos novos acadêmicos Da Academia Serense de Cultura A Academia Serense de Cultura É a primeira do gênero no país Depois dela só a Piauiense Que foi criada depois E a Academia Brasileira de Cultura No Rio de Janeiro São 40 acadêmicos Ela tem sede aqui no Palácio da Luz E ela foi espelhada no desejo Do escritor Machado de Assis Porque ele acredita que a academia Ela deve ser um ambiente Um espaço Que receba todas as artes Além da literatura Todas as artes E é isso que a gente tenta fazer Então hoje tomam posse Atores Escritores Desenhistas As artes visuais Empreendedores Empresários da área Cultural, social Então é uma academia Que tem o sentido De abarcar o mundo da arte Bem maior Que somente a literatura Que tem o sentido Eu come ėr Ó submetido Música Música E aí Música Com muita alegria que hoje eu recebo essa honra de compor a Academia Cearense de Cultura E a minha expectativa é que a gente, num universo tão diverso Homens, mulheres de diferentes idades, de diferentes profissões Que a gente possa unir talentos, que eles se complementem E que a gente possa deixar um legado e servir para que a comunidade cearense Os nossos cearenses tenham mais riqueza em sua cultura Mais oportunidade, principalmente para as nossas crianças Ocupando a cadeira de José Almiro de Souza Estamos aqui conversando com o novo patrono da Academia Cearense de Cultura Paulo Vanderlei, autor do livro Luiz Gonzaga, 110 anos do nascimento Paulo, como você está se sentindo agora ocupando essa cadeira E quais que são as suas perspectivas para os próximos momentos? Eu estou muito feliz em fazer parte dessa Academia Com pessoas tão ilustres, tão bacanas Com o objetivo, o objetivo de cada vez mais divulgar, propagar E fazer com que a nossa cultura voe cada vez mais E quem me trouxe até aqui é o nosso eterno Luiz, Luiz Gonzaga Que é um trabalho que nós desenvolvemos há mais de 30 anos E que recentemente nós lançamos um livro, como você citou Em homenagem aos 110 anos do senhor Luiz Gonzaga E espero, junto com meus colegas de academia Cada vez mais divulgar, propagar e levar nossa cultura Para todos os cantos do Brasil e do nosso Ceará O que vocês acham que nós gostaríamos de? O que vocês acham que a nossa cultura voe cada vez mais O que vocês acham que a nossa cultura voe cada vez mais Estamos aqui com Eduardo Azevedo, ocupando a cadeira do patrono Chico Anísio. Eduardo, como que você se sente? Quem que você está representando? E como que é a sensação de estar agora representando o lugar aqui na Academia Cearense de Cultura? Primeiramente foi uma grande surpresa, quando me avisaram que ele estava sendo indicado e o meu nome tinha sido aprovado para participar da Academia Cearense de Cultura, ainda no final do ano passado, a ficha ainda não caiu. Mas aqui eu estou representando os artistas ilustradores, os artistas plásticos, os artistas visuais. Espero fazer jus a essa indicação, com trabalho, com dedicação e valorização da cultura cearense, no que tange à ilustração dos artistas gráficos. Espero representá-lo com honra e com vontade. Tchau! 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 E é isso, a gente fica por aqui e até a próxima! Muito legal, né? E essa foi a cobertura do Mercado da Arte. A gente pode estar também no seu evento cultural ou show. Agora, pega a caneta, pega papel, porque vai vir a agenda cultural, então anota aí! Dia 25, às 17h, no espaço cultural AABB, tem a peça infantil O Palhaço do Circo do Chulé, pela Companhia de Teatro Catavento. Dia 26, às 16h, no Cine Teatro, tem a peça infantil O Pequeno Príncipe, da Companhia de Teatro Catavento. Dia 26, às 16h, no Cine Teatro São Luís, terá a primeira sessão sonora do ano, em parceria com Sesc Ceará, apresentando Sidney Magal, com o documentário Me Chama Que Eu Vou, e em seguida, às 18h, o show Rádio Magal. Dia 26, às 17h, no Teatro Dragão do Mar, tem o humor Fuxicando com Chico, do Grupo Pensarte. Dia 26, às 20h, no Teatro Dragão do Mar, tem o show de humor Maria Bonita Comedy, com Patrícia Nassi, Laysa Milena, Tainan Gouveia, Eveline Renoir, Shai Moraes, Keca Abrantes e Jumaia. Dia 28, às 19h30, no Teatro Dragão do Mar, tem a peça Jango Jezebel, Onde Estavam as Travestis na Ditadura, do outro grupo de teatro. Dia 29, às 19h, no Teatro Universitário Pascoal Carlos Magno, tem o espetáculo No Novo Tempo. Dia 29, às 19h30, no Teatro Dragão do Mar, tem a apresentação de Circo Alegria, do Grupo Garajal. Isaac Cândido se apresenta com o show Isaac Cândido Canta Fagner. Serão duas apresentações na região do Cariri, dia 29, às 19h, no Vila da Música, na Cidade do Crato, e no dia 30, às 18h30, no Teatro do Centro Cultural BNB do Cariri. Dias 30 e 31, às 19h, na Arena Dragão do Mar, tem a apresentação de Ed Magic Show, do mágico Ed Magic. Dia 31, ao meio-dia e 30h, o coral Secult Bess se apresentará no Cine Teatro São Luís. Dia 2 de abril, às 10h da manhã, a Orquestra Contemporânea Brasileira volta ao palco do Cine Teatro São Luís para o concerto Música para Cordas, e contará com a participação de 20 músicos que tocarão exclusivamente instrumentos de corda. Muito legal, né? Anotou tudo? Pois é, não fiquem de fora dessa, né? E agora nós temos aquele momento de ouvir muita música e conhecer mais sobre a banda ou o artista que vai se apresentar, né? Nosso momento musical, então vamos lá! Eu tenho amor Você consegue me ver Consegue entender E é tão normal Eu te amar tanto assim Te quero bem É tão difícil eu te ver Eu tenho amor Eu tenho amor Então se deixe de me ver Eu tenho amor 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 Então se deita em mim Até de manhã Vou pra nós dois A tempestade acabou Olha pro sol É tão difícil eu te ver Não te vejo Um dia sem te perguntar Não dá, não dá Na minha vida eu nunca tive nada igual Foi o seu jeito de se entregar Foi o seu jeito de se entregar Eu sou o seu jeito de se entregar Beleza, nascemos, nos formamos em 2015, uma formação, estamos com essa nova formação desde 2021. Nós temos aqui Davi Silvino, esse que vos fala, Sara Sou, Romulo Lopes, Welito Augusto, Samy Cruz, da bateria. Nós fazemos rock and roll, autoral, versões de músicas em geral brasileiras e cover. E estamos aí na estrada. A gente existe mais ou menos, enquanto formação de bandas sóbrios e ébrios, desde 2015. E de lá para cá, a gente já lançou dois EPs, ou a gente se preferir um EP duplo, digamos assim, que é o Lado A e o Lado B. A gente selecionou algumas músicas para o Lado A, soltou primeiro nas mídias sociais, nos streams, nas plataformas. E depois jogou o Lado B, de acordo com aquilo que a gente entendia à época. Depois disso, a gente lançou um single, que é uma única música nossa em inglês. A gente lançou também, chamada Coming Song, o nome da música. É uma música muito querida por todos nós. E como ela é em inglês, ou seja, ela está um pouquinho por fora da nossa proposta, a gente preferiu colocá-la de forma isolada, como um single. Mas é uma música muito querida mesmo. A gente toca pouco, mas gosta muito de ouvir. Também está disponível nas plataformas de streaming e nas nossas mídias sociais. E depois de formada a banda com essa estrutura, ausente aqui o Marcola, que é o nosso parceiro dos teclados, a gente lançou o que se chamava de álbum. São dez músicas com uma proposta específica, dez músicas autorais. E tem muito a ver com esse momento de pandemia pelo qual a gente passou. Tanto que o nome do disco nada mais é normal que o nome da primeira música, que, enfim, é o carro-chefe, digamos assim, desse trabalho. Então, assim, em termos de produção e divulgação, nós temos esse cenário que eu te passei. E a gente espera depois ver o que é que vai construir. Mas, por enquanto, é isso. Ela tem olhos férreos E ela me olha E eu olho nela E eles me olhariam diante de um altar Que lhe diriam sim com o meu olhar E eles continuariam Dizendo sim Assim, meus olhos veem Dizendo só E quando eu te beijei Me senti profundo, bem no fundo do teu verde olhar Eu me apaixonei Viajei na hora Fui embora do teu verde olhar E esses olhos veem Estão junto a mim E os outros olhos veem Vou até o fim E eles continuam E assim, meus olhos veem Escribendo só pra mim Vem. 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 Veio de olhar Veio de olhar Veio demais Veio de olhar Você pra mim é tudo Seu verde olhar tão lindo Fala tudo que eu quero ouvir Eu quero tudo que ele consentir Seu verde olhar Ver demais Perdoa meu olhar capaz De tudo pelo teu verde olhar De tudo pelo teu verde olhar De tudo pelo teu verde olhar Ver demais Você pra mim é tudo Seu verde olhar tão lindo Fala tudo que eu quero ouvir Eu quero tudo que ele consentir Seu verde olhar Ver demais Perdoa meu olhar capaz De tudo pelo seu vento olhar Atualmente os nossos projetos futuros Envolve trabalhar em versões De músicas especialmente nacionais Dar nossa cara, nossa roupagem Para essas músicas E conseguir lançar essa música Para o público de forma ao vivo mesmo Tocando no máximo de lugares Que a gente puder Trazendo o nosso som Para as pessoas conhecerem Tanto esse trabalho que a gente faz com as versões Dando essa nova cara Quanto o nosso trabalho autoral também Então a nossa pegada agora é tentar alcançar mais pessoas Ao vivo Agora que a gente está voltando para a normalidade Conseguir alcançar um público maior E também trazer músicas que são clássicos De volta Para que as pessoas reconheçam Não só o poder da música brasileira Mas também conheçam o nosso trampo Através dessas músicas Eu não quero mais ver você O que você fez para mim Não dá pra só esquecer Eu não quero mais ver você Não adianta me olhar com esse olhar lacrimal Esse teu jeito vai me fazer voltar atrás Ficar contigo nunca mais Não vou mais me enganar assim Não vou mais ser o que eu não sou Não vou mais me anular por ti Assim não é mais amor Não vou mais me enganar assim Não vou mais me enganar assim Não vou mais me enganar assim O que você fez para mim Não dá pra só esquecer Eu não quero mais ver você Não adianta me olhar com esse olhar lágrima Esse teu jeito de fazer voltar atrás Ficar contigo nunca mais Não vou mais me enganar Não vou mais ser o que eu não sou Não vou mais me anular por ti Assim não é mais amor Não vou voltar mais atrás Não é amor assim Ficar contigo não mais Só pra te satisfazer Eu vou me dar o valor Assim não é Assim não é mais amor Não vou voltar mais atrás Não é amor assim E é isso, o Mercado da Arte vai ficando por aqui Mas nós temos um encontro marcado todo sábado às 15h30 Com reprise às quartas-feiras às 17h30 Aqui na TVC Eu sou Carolina Indica E espero vocês Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.